Churrasquinho lá no bar. Marinhedozinho. Marinhedo? Vai fazer. Sua carninha. Sua carninha. Fala sua carninha três vezes, rapidão. Você querendo sacanear, mano? Fala sua carninha. Fala, pô. Não. Fala tu. Fala tu. Não. Que bom é, mano? Que que é isso aí? Que que eu estou fazendo? Taca, pô. Mandei lá, você gravou, pô. O que você está fazendo? Pior que está gravando no último vídeo. Continua gravando, velho. Peguei 400 dólares. Depositei 6 dólares. Eu achei que ele estava postando o último que eu perdi todo. Do nada de trope de CSGO. Galera do vídeo, quem quiser depositar é do CSGO.net, utiliza o cupom CARECA, 40% de bônus no CSGO.net. Acabei de depositar 100 dolinho aqui. Confesso que eu sabia que estava gravando. Eu sabia. Não adianta a gente meter esse louco. A galera sabia que estava gravando. Comenta aí, galera. Na moral, comenta aí. Ator. Atores. Você sabia que estava gravando? Não sabia, não. Coloca aí no começo do vídeo aí, Adriano. Ele falando... Vamos fazer fake. Vamos fazer fake. Vamos fazer fake. Sabe um vídeo fakezão que a gente podia fazer também? Está gravando. Está gravando. Sabe um vídeo fakezão? Tipo, fakezão mesmo. Bom, galera. Basicamente, eu sabia que estava gravando. Eu coloquei para gravar. E aí os dois viram que estava gravando. E falaram, mano, vamos fingir que a gente está conversando sobre qualquer coisa aleatória. Mas, mano, o que importa é que eu depositei 100 dólares. E acabei de ganhar 406 dólares no AK47 Fire Serpent. Se você quiser depositar do CSGO.net, eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Utiliza o cupom CARECA, ok? 40% de bônus, né? Só depositar 100 dólares. 140. Depositar 452 dólares. 40%. Mas 40%. Se eu depositar 1.286. Vou deixar essa pergunta para a galera. Deixa nos comentários. God, God. Mano, agora eu estou ansioso para ver como que essa Fire Serpent vai vir. Eu acho que vai vir veterana da veterana da veterana da veterana de guerra. Peguei essa Tiger Strike. Você viu o vídeo? Postei no canal já. E peguei uma Butterfly Fade também. Está no canal também. E antes de ontem eu peguei a M9 Doppler. Antes de onde veio a Gama Doppler. Mano, aqui é só profitaço, irmão. É só profitaço. E tudo usando o meu cupom, o CARECA, no mês de janeiro. Porque meio que vem vai ter outro cupom. E uma partida só você fica trocando as facas? Não, pior que o meu inventário está valendo mais de meio milhão. Eu não vendo facas. Às vezes eu vendo, mas eu acumulei agora meio milhão de reais. Quem utiliza o cupom CARECA participa do quê? Sorteio mensal. Qual sorteio mensal? 20 facas. Não é 20 facas, não. 25 facas. Vai me fuder, pô. 10 facas. 10. 10 facas. 24.500 reais. 10 facas autotrônicas. Fechou? É só usar o cupom CARECA aqui e mandar a print do formulário que está na descrição. Outra dica interessante. Está vendo que o meu site está em dólar? Mostra o preço em dólar e em coin também. Você sabe por que isso acontece? Extensão. Maravilha. Ele sabe. Ele sabe. Basicamente, eu mandei fazer uma extensão para converter o saldo de coins para dólar novamente. Se você quiser ter o seu site em dólar novamente, que é muito melhor, é só usar a extensão. O link da extensão está aí na descrição. É só adicionar no seu navegador e pronto. Entrar no CSGO.net vai estar habilitado tudo bonitinho. A casinha voltou. Vamos tentar pegá-la de novo. Se não vier, a gente escolhe. O teu. Top. Top. Então, galera, a AK voltou. Porém, eu posso pegar outra skin aqui. Vamos pegar uma M9, que aí a gente pode ver em Blue Jam. Ok. Mais sábio. E vamos. Como sobrou 8 dólares. E aí, com 8 dólares, eu vou tentar pegar a Fire Serpent de 2 mil dólares. Meu Deus do céu. Caralho, imagina se isso aqui tá... Não. Ó, chegou, 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 chegou. Ó. Pouco usada. Minimalware. Tem uma name tag aqui. Xibrax. Será que Xibrax é Blue Jam em filipino? Vamos ver essa faquinha lá do dia do jogo. É... Não veio a Fire Serpent, mas veio ela. Ela vale 2.500 reais. Então, a gente ganhou mais do que a gente achou que a gente tinha ganhado. Pô, a gente fez 550 virar 2.500. Caralho. É profite. É profite demais. Um novo item no inventário. Feio. Xibrax. Vamos ver ela no jogo? Às vezes no jogo é mais bonitinha. Às vezes no jogo, né? Às vezes no jogo é picas. Se não gostar, nós sorteia. Alguém vai gostar. Mas, obviamente, como eu acabei de falar isso, eu vou gostar. Ou não. Eu posso sortear nos comentários. Aí tudo vai depender de quantos comentários tivermos. Aí, rapaziada. A faquinha aqui, ó. Porra. Ela é mais bonita no jogo. No jogo, ela fica bem mais bonitona, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa faquinha. Partindo do ponto que a gente conseguiu ela com apenas 100 dólares, ok? Então, é como se a gente tivesse comprado essa faca por 100 dólares. E lá no csigol.net, utilizando o cupom CARECA. Fechou? Sempre utilizem o cupom do Saulão. No caso, o cupom de janeiro é o cupom CARECA. É isso. Então é isso, meus lindos. Se você gostou do vídeo, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo dessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, beijos! Maravilha!